Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. E nesse vídeo eu vou passar uma orientação muito importante para vocês. Conforme vocês já estão sabendo, já foi informada a volta do auxílio emergencial. O próprio presidente Jair Bolsonaro já informou que deve começar a valer a partir de março. Porém, a gente está aguardando uma declaração oficial. Essa declaração vai incluir o que? As novas regras, informações, quem pode receber o auxílio emergencial, como vai ser a solicitação, quantas parcelas vão ser, qual o valor da nova parcela. Eu já fiz um vídeo aqui, vou deixar até aqui no card para vocês, onde eu informo que o estudo dessas novas parcelas são de 3 a 4 parcelas, valor de 200 a 300 reais. Esse é o estudo do governo, a nova proposta do governo. Eles estão estudando essa proposta nesses valores do auxílio ser prorrogado de março, a junho, né? Porém, estamos aguardando, conforme estou falando aqui para vocês, uma declaração oficial. Tudo indica que deve ser anunciada ainda nesse mês de fevereiro. Porém, gente, o que está acontecendo? Vocês estão com dúvida como que vai ser esse cadastro, se vão ter que solicitar novamente o auxílio emergencial, conforme foi da outra vez, como que vai ser esse pente fino. Só que muitas pessoas estão recebendo links através de redes sociais ou do WhatsApp. E nesse link informa, né, que é um cadastro do governo para você receber o auxílio emergencial. Então, se você receber algum tipo de link informando o que é o governo, que é para você fazer o novo cadastro, ou que é para você clicar naquele link, que a partir daquilo você terá direito a fazer uma solicitação do auxílio emergencial, não caia nesse golpe. Isso é uma fraude. Isso é um golpe. Então, vocês não caem. O governo, gente, não vai mandar link para vocês. O governo ainda não divulgou as regras. Então, assim que sair as informações de fontes oficiais, eu vou trazer aqui para vocês, informando tudo em direito de receber, quantas parcelas vão ser, se precisa fazer inscrição ou não, mas não acesse link nenhum que enviar para vocês por redes sociais ou WhatsApp. Isso é só para roubar os dados de vocês, para pegar os dados de vocês. CPF é o nome completo de vocês. Então, fique alerta a qualquer tipo de link informando que é sobre o auxílio emergencial, que você tem que acessar, informar qualquer tipo de dados, tá ok? Então, se você não é inscrito no canal, quer ficar por dentro das próximas informações que eu estou trazendo por aqui, ou sobre a informação do auxílio emergencial, é só você se inscrever aqui no canal. É importante que você ative o sininho de notificação em todo, que é assim que eu posto o vídeo, você será o primeiro a receber. Se você gostou desse conteúdo, se foi útil para você, se foi um alerta para você, deixe o seu joinha. E também compartilhe esse vídeo aí com seus colegas, seus amigos aí nas suas redes sociais, no WhatsApp aí, para deixar o pessoal em alerta. Muitas pessoas sabem que não pode estar acessando o link, mas infelizmente outras acabam acessando. Então, gente, é um vídeo de alerta para vocês, que muitos inscritos aí estão me alertando, pedindo para alertar vocês aí também. Então, no próximo vídeo, tchau, tchau!